A CIDADE NO BRASIL Para este jogo. Então, fomos a uma ideia do que pretendo e também que foram os trabalhos esta semana-destas 4 semanas. E depois estarem falados… Mas eu tenho três momentos Eu já não treino esta semana a passar. e em relação aos reforços, está satisfeito com o tempo ou o dia mais? Nós, primeiro nós, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo duro, mas nós queremos vencer, temos muita vontade de vencer neste jogo. Pena não termos tido uma semana normal de trabalho, por isso podíamos ter trabalhado muitos outros aspectos, mas dentro daquela que foi a nossa disponibilidade de tempo que tivemos, o tempo que tivemos um jogo na terça-feira, vamos jogar já no sábado há pouco tempo, aliás, o trabalho que nós fizemos em termos táticos foi, acima de tudo, respeitando a recuperação física dos atletas. Mas dentro daquilo que foi trabalhado, estávamos otimistas, a equipa sente-se segura, quer ser competitiva, e acima de tudo tem uma apresentação na cabeça, que é conseguir uma vitória neste jogo, que é importante para nós, para sairmos da, para começarmos a subir na classificação para o mais importante para nós. O que os reforços são? Os reforços são os jogadores que estão, os jogadores que mais temos. Normalmente, em mim, o que eu tenho de procurar são sempre soluções, e as soluções são aquelas que estão aqui à disposição, os jogadores do contato que nós temos, e é com isto os jogadores que nós vamos ter que enfrentar o campeonato na Liga, temos que ser fortes, temos que ser competitivos, porque vamos certamente atingir os nossos objetivos. Leito, o que é que eu vou a aceitar este convite do Boa Vista, sendo que a equipa está em uma posição de risco nesta altura? É o tempo histórico de um clube como o Boa Vista, por exemplo? É claramente, mas também eu sou um, sou de desafios também, eu não gosto de estar acomodado, e se eu quero continuar a desenvolver a minha carreira e quero atingir objetivos maiores, tenho que procurar sempre clubes que me permitam isso. O Boa Vista ainda não é o Boa Vistão, está numa fase de recuperação, esta direção tem feito um trabalho fantástico nesse sentido, não tem sido muito fácil, mas aos poucos vão rompendo o Boa Vista. E a minha ideia é sempre encontrar desafios maiores e desafios mais difíceis. Por isso mesmo, estar aqui nesta casa, que é uma casa grande, que é um clube grande, com um clube com campeonatos ganhos, com participações na Champions, com troféus ganhos, é um dos históricos, de falar português, é um desafio grande e eu prefiro ter desafios grandes. É um clube com uma massa adepta fantástica e isso é importante para esta equipa. Esta equipa, neste momento, precisa muito do carinho dos adeptos. Os adeptos têm que estar presentes, têm que nos apoiar, porque eles, pelo que eu vi nestes dois, três dias de trabalho, a equipa é solidária, é competitiva, é profissional, dá o máximo e, dando o máximo, nós sabemos, nós sabemos que só podemos ter êxito se nós formos extremamente unidos e se tivermos as bancadas repletas de Boa Vista, que apoiem e que saibam, acima de tudo, neste momento é que saibam sofrer com os jogadores, porque eu tenho certeza que se soubemos sofrer juntos, também vamos festejando final juntos. Quantas é que faz, neste momento, em termos de permanência Boa Vista, está em zona de descida, as equipas estão muito próximas em termos pontuais, será fundamental, por exemplo, conquistar pontos em casa, é nisso que se foca? Jogo a jogo, nós queremos, até porque não podemos pensar só em pontuar em casa e esquecendo fora. Todos os jogos, se nós estudarmos, queremos ganhar, podemos pontuar. Acima de tudo queremos ganhar, e se não conseguimos ganhar, queremos pontuar. Mas isso vamos pensar jogando em casa e jogando fora. Eu acho que não há grandes diferenças de jogar em casa e jogando fora. e também não faço grande diferença dos adversários que vamos encontrar. Todos os jogos são difíceis, alguns mais difíceis do que outros, mas todos os jogos são possíveis de se vencer. E é isto que eu passo para os jogadores e é isto que nós temos que ser no futuro. É encarar todos os jogos com possibilidades de lutar. Isto é um jogo importante para as equipas que estão em zona de crescimento. E se de alguma forma poderá trazer dificuldades a crescimento, o que é que vem nesta diferença que pode complicar a vida? Nós temos, acima de tudo, temos de estar focados naquilo que nós somos e naquilo que nós queremos ser. É claro que respeitamos todos os adversários e respeitamos também a diferença, mas neste momento, até porque não houve muito tempo a trabalhar, temos de pensar acima de tudo em nós. E sermos extremamente competitivos, estamos extremamente focados, naquilo que são as nossas tarefas. E se nós formos extremamente solidários, extremamente coletivos, se tivermos o apoio da nossa massa aberta do princípio ao fim, e isso é muito importante, isso vai fazer a diferença. Se nós tivermos a massa aberta tornando-nos o décimo segundo jogador, a probabilidade de nós ganharmos é maior. que os jogadores que estão no palantelos estão todos disponíveis para poderem ser escolhidos. é claro que ele hoje tem menos competição, tiveram paragens longas, e vamos olhar só para isso até para depois fazermos as melhores escolhas também. O Joval, uma pessoa que o Luiz conhece bem do tempo do Europa, detectou no centro da defesa do Boavista um dos principais problemas da equipa da entrada do Joval, tem algumas notas do Boavista este ano com as falhas da defesa? Não, as mesmas falhas individuais têm sempre origem coletiva, e nós, se quisermos ter processo, temos de ser coletivos, uma das nossas mais valias terá de ser sempre o coletivo, devemos sempre trabalhar de forma coletiva, temos de ser amigos, solidários, acima de tudo dentro de campo. Se nós formos solidários, se formos realmente coletivos, e se tivermos o apoio da nossa massa aberta, que é uma grande valia aqui no Boavista, nós precisamos deles, mas de forma constante, de forma consistente, para apoiar a equipa, esses pequenos erros vão ser sempre eliminados pela postura do coletivo. E, em termos erros, como é que encontrou a equipa? Calculo que, muito pouco animado. O seu trabalho, nestes três dias, incidiu também muito o seu trabalho? Esse ânimo de fazer bala parece com as vitórias. As vitórias, em termos erros, as vitórias trazem confiança, as vitórias trazem motivação, mas não é só para os jogadores, traz motivação, traz a confiança para toda a gente, traz para a direção, para a equipa técnica, para os jogadores, com a maçadete. No fundo, estamos todos juntos neste espírito, e o que nós precisamos, e o que nós queremos, e temos que conseguir com atitude, com trabalho, mas acima de tudo com inteligência, são as vitórias. E essas vitórias é que vão trazer esse ânimo que nós precisamos. Mais alguma questão? Obrigado. E aí